Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Como é que vocês estão? Olha, quero em primeiro lugar agradecer por você fazer parte do meu canal. Você que é novato agora, entraram agora no meu canal. Meu nome é Leoneide Alencar, tá certo? Gosto muito de fazer organização do lar, cuidar das minhas coisas, né? Como vocês sempre vê, fazendo cafezinho da manhã, almoço. Um dia a dia de dona de casa, que é o que eu mais gosto de fazer. Trabalho também na área da educação e com crianças especiais, tá? Mas enfim, hoje eu tô aqui no quarto do meu filho, ali atrás estão as roupas dele. E pra você entender um pouco a história é o seguinte, meu filho, ele tinha um guarda-roupa há muitos anos. Então o guarda-roupa dele ficou velho, quebrou e aí ficou com as roupas dessa cômoda, que ele gosta muito. Só que ele a cada dia vai comprando roupa nova, não é verdade? Assim como todo mundo. Mas enfim, aí eu dizendo pra ele agora, no final do ano, nós já estamos em dia 1º de fevereiro. E eu falando pra ele que ia comprar um guarda-roupa, ele disse que não queria um guarda-roupa. Isso me deixou preocupada, né? E eu perguntei por que que ele não queria um guarda-roupa. Ele me disse que é tão prático quando a gente pega as roupas diretamente assim, de um varal. Eu disse, ah, você está falando de um arara. Ele disse, é isso mesmo, mãe, eu quero um arara. E aí eu fui atrás de saber o preço. Aqui onde eu moro não tem. Não tem, eu teria que pedir pelo online, né? Pela internet. Mas eu andando aqui no meu muro, eu encontrei, gente. Sabe aqueles gradeados que a gente coloca assim? Tem o gradeado e o colchão da cama? Então, aqui no meu muro tinha um. Aí foi o que eu fiz. Simples, eu vou mostrar pra você o que eu fiz e o que eu estou aprontando. Agora, aguarde só um minutinho pra eu virar a câmera, viu? Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu aprontei aqui, tá bom? Ó, essa ripa, como eu falei, que é de cama, que eu achei ali no muro. Aqui é um cabo de vassoura que eu não uso mais. Aqui é outra ripa que eu estou usando. Eu encaixei aqui, gente, ó. Um preguinho só que eu coloquei aqui junto com a cômoda pra poder segurar. Aí, meus amores, pra você entender, ó. Ele ficou um prego aqui segurando na cômoda. Outra aqui embaixo também pra sustentar, tá certo? Aí, ela ficou nessa altura, tá? Olha só. E essa outra ripa eu apreguei. Foi com prago mesmo, viu, meus amores? Mas se você tiver um parafuso, fica bem melhor. Aí, também coloquei e ficou desse jeito, ó. Perfeito, perfeito. Tá vendo, gente? Um arara. Não precisei comprar, gastar. Eu mesma tive a ideia. E agora, eu vou passar um verniz, tá bom? Agora, eu com o verniz na mão, vou passar na tábua pra ficar uma cor bem bonitinha, tá certo? Vou passar nele todinho pra ficar todo uniforme e a ripa ficar novinha, novinha, tá bom? Então, meus amores. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha só como ficou linda. Ficou bem uniforme a cor, né? Uma cor rústico, amadeirado e ripado também, né? Então, meus amores, tá? E a ideia, faça você mesma. Vou agora organizar e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Deixa só secar mais um pouco, tá bom? E agora, voltando, meus amores. Retornando aqui, né? Tá tudo sequinho. Já vou colocar aqui as roupas do meu menino. Olha, já começou a ter uma outra visão. Coloquei aí as roupas pretas. As blusinhas dele. Né? Agora, vou colocar a amarelinha. Agora, vou colocar as vermelhas. A da escola e a colorida, azulzinha. E agora, vou colocar as brancas. Olha, tudo bem organizadinho. Olha só, gente. Chegou a vez das calças compridas. Ó. Outras calças jeans. O casaco dele. E o porta-cintos. Enfim, até agora, consegui arrumar aqui dessa forma. Mas eu posso variar também, né? Colocar outras coisas. Bermuda grande, pesadas. É, aqui eu posso fazer a divisória das blusas azulzinhas. Das blusas, né? Laranja. De acordo com o que ele for comprando mais. Aí, eu vou colocando. E assim ficou a arara. Agora, vou dar um jeitinho de organizar um cantinho pra botar o sapato e a sandália dele aqui. Vamos lá. Consegui essa base que vou colocar aqui. Consegui essa cerâmica. Tá certo? Agora, vamos colocar o sapatinho dele aqui. O outro sapatinho. A sandalinha. E olha como já deu outra visão. E, meus amores, tem esse espaço aqui. E eu vou colocar a bolsa da escola dele. Na verdade, ele tem duas bolsas. Então, aí ficou o espaço das bolsas. Vou deixar a bola dele aqui. No cantinho. Dá um ajeitadinho aqui na lixeirinha. E ficou arrumadinho o cantinho. Onde ele pode ter as roupas. E o que ele precisar. Tá vendo, meus amores? Perfeito, não foi? E aí? Merece o quê? Um like. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Pra ter mais algumas ideias junto comigo. Tá bom? Tá aprovado? Tenho certeza que sim. Tchau. Obrigada por assistir o vídeo. E aí? Tchau. 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 Tchau.